O Javier Milley tomou posse no começo dessa semana e ele na campanha e no discurso de posse falou sempre que ele era contra a casta política, aquele discurso que a gente conhece aqui no Brasil, que o Fernando Collor usou, que o Bolsonaro usou, eu sou antissistema, etc. Bom, Javier Milley contra a casta, só que ele começou governando com a casta. Ele nomeou vários ministros ligados ao PRO, o partido do Macri. Então ele fala contra o sistema, contra os políticos e governa com um pedaço da casta, com a casta de direita da Argentina. Ele nomeou como ministro da economia o Caputo, que é um ex-ministro do Macri. É esse que está aqui na tela, que anunciou um pacote duríssimo na economia. Nomeou como ministra da segurança a Patrícia Burrich, que foi candidata do Macri, ficou fora do segundo turno e agora é ministra do Milley. Então, que raio de anticasta é esse que ganha a eleição e vai governar com a casta? Então o primeiro ponto é esse. Ele começou o governo contrariando o discurso dele de governar contra a classe política, porque seria impossível. Como é que você governa sem ter o mínimo de apoio também no Congresso? E quem vai oferecer esse apoio é o partido do Macri e da Patrícia Burrich. Essa é a primeira grande contradição do governo dele. E além disso, que história é essa de contra o sistema, contra os privilégios, contra os privilégios dos outros? Mas nomeou como ministra, principal ministra, secretária de governo, a irmã. A Karina Milley está aqui. Aliás, é uma relação bastante, é assim, sui generis que ele tem com a irmã. Então, o Milley tem como principal ministra a própria irmã. Ele teve que mudar uma lei, Chico, Gabi, porque na Argentina, por lei, é proibido você nomear a parêntese, é o nepotismo. Não podia. Ele fez o decreto, mudou a lei e nomeou a irmã. Então, o discurso anticasta e antissistema já fica um pouco manchado de saída. É claro que ele tem um crédito de quem ganhou a eleição por larga margem, mas nessa primeira semana ele já mostrou essa contradição nas nomeações, na montagem da equipe. E mais do que isso, ele fez um discurso e ele é intitulado, é chamado pela imprensa na Argentina e aqui, por parte da imprensa tradicional brasileira, de ultralibertário. Na verdade, ele é um extremista de direita. Eles usam esse termo ultralibertário como se ele fosse um liberal. E aí, mais uma vez, a contradição, porque na primeira semana de governo, ele anuncia um pacote econômico através do ministro Caputo, que a gente mostrou agora há pouco. Aliás, daqui a pouco nós vamos explicar melhor esse pacote, que é um pacote duríssimo. O André Roncalha, economista, super competente, vai estar aqui ao vivo com a gente para entender melhor que pacote é esse da Argentina. Mas ele anuncia um pacote duríssimo e, na sequência, baixa um protocolo assinado pela Patrícia Buric com regras proibindo manifestação. Então, como é que o sujeito é libertário e faz um protocolo dizendo que não pode ter manifestação? Assinado por ela, pela Patrícia Buric. Nós vamos mostrar daqui a pouco o protocolo. Não é assim, acho que vai usar a força. Ela está ameaçando, literalmente, quem for para a rua se manifestar contra as medidas econômicas, de colocar as forças armadas para desobstruir rua, para prender gente, uma tentativa de intimidação dos manifestantes. Está aqui, olha, gente, comunicado de prensa. Depois a gente vai ver lá no final que ele foi assinado pela Patrícia Buric. Primeiro ponto para a gente olhar aqui é esse slogan, essa palavra de ordem que tem aqui logo no começo, sem liberdade não há ordem e sem ordem não há progresso. Lembra um pouquinho o tal da ordem e progresso positivista? Exatamente. Que é o lema dos militares positivistas que está na bandeira do Brasil. Mas daí, gente, como é que o cara pode se dizer libertário, liberal e baixar? Isso aqui não é um decreto com regras, é um decreto com ameaças contra os cidadãos que pretendam se manifestar. Eu vou destacar alguns pontos, Chico e Gabi. Primeiro, olha aqui, primeiro ela diz o seguinte, apresentamos esse protocolo para garantir a ordem pública contra os cortes, piquetes e bloqueios, por instrução do presidente da nação. Ponto número um, que as quatro forças federais vão intervir frente a cortes, o que eles chamam de cortes e bloqueios de ruas, que eles usam esse termo, cortes, piquetes ou bloqueios de ruas. Tanto faz se forem parciais ou totais. A lei não se cumpre com meio termo, se cumpre ou não se cumpre. E aí o ponto número dois, as forças poderão intervir sem ordem judicial. Não precisa um juiz dizer assim, como aqui no Brasil tem greves, tem que entrar na justiça, é o mínimo. Não precisa ter ordem judicial. Se tiver manifestação de rua sem ordem judicial, pelo artigo 194 do Código Penal, as forças armadas serão usadas para ir para cima dos manifestantes. Então, é uma ameaça. É um, assim, tem um ar, assim, ditatorial e fascista nisso aqui. É para ameaçar, é para desestimular. Não vão para as ruas que nós vamos para cima de vocês, vamos prender quem for para as ruas. Tem vários outros itens aqui. Continua o comunicado, a gente pode mudar para a página seguinte. Eu vou ler alguns aqui. O item, quero destacar também o item 8. Os dados de autores cúmplices, eles estão tratando como cúmplice quem se manifesta. Autores, cúmplices, partícipes, instigadores ou organizadores serão remetidos a autoridades de aplicação correspondente. Sabe aquela coisa de vamos fichar você e você vai ficar sujo na polícia? É bem relativo também, né, Rodrigo? Quer dizer, o que é cúmplice? Não, eles estão tratando como suspeito. É como se manifestar... Manifestante é criminoso. É a criminalização na manifestação política. É algo que se choca com a tradição argentina, que a gente vê sempre as imagens na televisão, na internet. Os argentinos vão muito para as ruas, com aqueles bumbos, manifestações grandes, e estão esperando que os peronistas vão para a oposição, vão para a rua, como é a tradição na Argentina. Eles estão tentando se adiantar e avisar. Se forem, nós vamos prender. É a tática da ameaça. O item 10. Olha só isso aqui que grave, gente. Em caso de participação de crianças ou adolescentes, se dará o aviso à autoridade competente de proteção aos mesmos e se procederá à sanção daqueles que levem ninhos, levem os seus filhos aos piquetes. Você não pode, então, você não pode levar, se tem um filho de 14, 15 anos, se quiser levar na manifestação aqui no Brasil, às vezes a gente vai, passeata na Paulista, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Tem gente que vai com filho, adolescente. Tem gente que vai com filho, criança, se sente que a manifestação é tranquila. Está dizendo que não. Se for, é como se fosse assim, nós vamos denunciá-los às autoridades. O que é corrupção de menor levar o filho numa manifestação? É alguma coisa nessa linha. Então, é uma linha duríssima, tem um cheiro de ditadura já aqui. E o número 11, os custos dos operativos de seguridade serão pagos pelas organizações ou indivíduos responsáveis pelas manifestações, é o que diz o item 11. Ou seja, eles querem ainda pegar no bolso. Se você convocar uma manifestação e a polícia ou o exército, porque está ameaçando, é usar o exército, inclusive, tiverem que ir para a rua, você, a sociedade, sua associação, o seu sindicato, depois vão ser responsabilizados e vão ter que pagar. Aqui no Brasil, isso acontece às vezes em greve. Mas tem todo um trâmite, vai para a justiça, o juiz dá um prazo, tem que colocar X% da frota de ônibus, senão o sindicato vai ser penalizado. Aqui, ela baixou assim um canetaço, ela, eu digo a Patrícia Buric, que é a ministra de segurança do Miley, para ameaçar. E aí, diz mais, em caso de tratar-se de estrangeiros, aí também essa história, ah, estrangeiro subversivo, que apareceu aqui fazendo manifestação, com residência provisória, se mandará informação para a direção de migração, dizendo assim, se você é estrangeiro e vier manifestação aqui contra o governo, nós vamos botar você para fora da Argentina. Então, é todo aquele cardápio da extrema-direita na América do Sul, que a gente conhece bem. Então, ameaça no bolso, ameaça para o migrante, ameaça para a família, todo tipo de ameaça. Assinado, Ministério de Seguridade da Nação, ou seja, Patrícia Buric. Por que eles estão fazendo isso aqui, Gabi e Chico? Porque eles já sentiram que o pacote de maldades, o pacote econômico é tão pesado, tão violento, que não vai ter como não ter manifestação na Argentina. Então, eles vão baixar o porrete na economia, tirar subsídio, daqui a pouco nós vamos falar e detalhar o pacote lá da Argentina com o André Roncalha. Mas, se tiver manifestação, pretendem usar isso aqui contra os manifestantes. Inclusive, já tem ameaça, viu? Porque daí o pessoal da esquerda foi para o Twitter, a candidata da frente de esquerda na última eleição, foi para o Twitter e disse, isso aqui é inconstitucional. Aí vamos ver como é que eles respondem. É a Bregman, que foi a candidata, a Miriam Bregman foi candidata, tweetou nas redes dela, dizendo, esse pacote aqui é inconstitucional. A Miriam Bregman, essa aqui foi candidata a presidente, é como se fosse o PSOL de lá. Olha o que esse deputado aqui da extrema-direita argentina respondeu para ela. É cadeia ou bala? No Twitter, ele escreveu isso aqui, fez uma ameaça física para a Miriam Bregman. É cadeia ou bala? Então, esse é o clima na Argentina. A direita está querendo intimidar e dizer, não venham para a rua, que senão é cadeia ou bala em cima de vocês. É um cala-boca, né? É um cala-boca, uma tentativa de intimidação. A Argentina tem uma história de muita violência política. Então, vamos ver até onde vai isso. Bom, que história é essa de que não pode ter manifestação? O Javier Milley, antes de ser presidente, ele era um agitador, fingia que era muito rebelde e às vezes ia para a rua também em manifestação. A gente recuperou aqui, até foi o William De Luca, nosso colega que mandou, 2018, o Javier Milley, nós temos aqui o registro, na rua, em manifestação, que agora ele quer proibir. Aliás, trancando, porque ele disse que ele não vai admitir bloqueio de rua. Aqui está o Javier Milley, na Avenida 9 de Julho, em fevereiro de 2018, numa mobilização de caminhoneiros contra o governo do Macri, que agora o apoia. Ele na rua, aqui dando entrevista na mesma manifestação. Então, o que ele está propondo é algo tão absurdo, porque ele mesmo, com uma liderança de direita, ia para a rua e usava a liberdade de manifestação, que é uma das liberdades mais básicas. Então, como é que um libertário está dizendo que não pode se manifestar? É muito perigoso o quadro na Argentina. Será que vai haver freios na Argentina para conter isso? Se ele fizer o que ele está prometendo, é mais feia a situação do que o Bolsonaro conseguiu fazer aqui no Brasil. Porque aqui, quando o Bolsonaro começou a andar de cavalo na esplanada, ameaçar, a ceste de setembro e tal, o Supremo Tribunal Federal se plantou ali e colocou um limite no Bolsonaro. E não fez um documento, né? Ele nunca fez um documento desse. Quem pode ir para a rua sem manifestação? É estranho esse documento, porque ele não é um decreto, ele é uma nota imprensa? Ele é um protocolo, é como se ela avisasse. É uma ameaça mesmo. É uma ameaça. É uma ameaça política, dizendo, eu não preciso nem de decreto. O que está no Código Penal, eu vou usar para ir para cima de manifestante. Aí a minha pergunta, até conversei com um diplomata brasileiro, que está há muitos anos servindo lá. Servindo o Brasil, mas já foi da embaixada, consulado e tal. E eu falei, escuta, você acha que aí na Argentina, a Suprema Corte, a Corte Constitucional da Argentina, vai colocar um freio, como aconteceu aqui no Brasil? Ele disse, não acredito. Não é o perfil da Corte de Justiça na Argentina. Tem um perfil muito conservador. E nesse momento, os conservadores estão todos alinhados. Tanto que o Macri está no governo, o Milley está no governo. Então, é muito perigoso. Se não tiver um freio, aonde que ele pode chegar? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pacote econômico. Mas tem o pacote econômico, de um lado, a agitação política, de outro, a resistência, que vai vir da oposição, e a ameaça de prender.